Com uma coisa maltratada e mal resolvida, ela acaba se repetindo no futuro. Então ele mesmo se põe na posição de se relacionar com pessoas que vão acabar magoando ele e as lágrimas vão acabar por vir. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Voltamos então a mais uma tradução de Arctic Monkeys. Tantos pedidos foram feitos que eu tive que usar o randomizador para escolher a música de hoje. E a vencedora foi Body Paint. Por coincidência, eu achei o final dela muito parecido com o final da última música que a gente traduziu, a Jewelers Hands. Porque ela tem aquela repetição de um tema e aí no final a música vai ficando mais intensa. Então eu acho que aí vai ter algumas, talvez, algumas similaridades para a gente poder traduzir. E uma coisa que me veio à mente, talvez o fã de Arctic Monkeys vai ficar um pouco indignado com a minha comparação. Mas eu achei principalmente o final da música muito parecido com Aces. Eu consegui imaginar o Sr. Leon Gallagher cantando, né? There's still a trace of body paint. Tem aquela coisinha meio Oasis no fundo, né? Talvez por os dois serem britânicos, talvez até inspirados por Oasis. Não sei se o Arctic Monkeys, né? O Arctic Monkeys tem uma pegada mais anos 2000, mas anos 2000 Oasis ainda fazia muito sucesso. Então eu não sei. Eu consegui encontrar algumas similaridades. Vamos ver se o fã de Arctic Monkeys concorda, se concorda ou não, deixa aí embaixo nos comentários. Então vamos dizer, né? Vamos tentar interpretar, traduzir e ver o que ele quis dizer com a tradução, né? Na sua letra de Body Paints, a pintura corporal. No verso 1 ele diz Então, para um mestre ou uma mestra da decepção e do subterfúgio, né? Então, subterfúgio e subterfúgio, acho que existe a palavra em português, né? Mas é a ideia de enganar, né? Deception também é enganação. Então, deception e subterfúgio é quase que a mesma coisa, né? Mas o deception é a ideia de enganar. O subterfúgio é a ideia de, talvez, manipular até, né? A pessoa que sabe que está enganando a outra. Assim, é uma coisa quase que... Deception é a ideia de um engano. E o subterfúgio é a ideia de manipular, né? Então, talvez na deception, às vezes a pessoa até não sabe. Ou é uma coisa mais não tão programada, não tão intencional, né? E aqui o subterfúgio já é aquela ideia de mais cirúrgico, mais preciso, né? Então, é uma pessoa que tem muito essa experiência ou essa perícia em enganar os outros, né? Na manipulação. You've made yourself quite the bad to lie in, né? Então, para uma pessoa que tem tanta experiência em manipular os outros, você fez para você uma cama, né? Uma grande, uma cama. E que cama que você fez para acabar deitando, né? Então, deitar na cama tem aquele sentido que... A gente tem aquela frase em português, que faz a fama e deita na cama, né? Então, essa pessoa já tinha esse conhecimento de que a outra era uma mestre da enganação, né? Da manipulação. E aí ele falou para ela, né? Mesmo que você se achasse uma mestre da manipulação, você acabou deitando nessa cama, né? Porque você achava essa mesa, talvez falava sobre isso, e acabou caindo na... Acabou vivendo e fazendo jus à própria fama, né? Então, you bet lie in, né? Deitar na cama. Tem a ideia de deitar na cama, então a conotação sexual. Mas também tem o lie in, né? Então, a mentira. Então, a palavra mentira aqui, ela pode ter esse duplo sentido, porque ela já está embutida nessa frase, né? Que fala sobre, talvez, aqui nesse primeiro parágrafo já dá a entender que alguém foi enganado, né? Então, não deixa de ser a mesma temática do jeweler's hands, né? Então, letras parecidas, né? Do your time traveling through the tanning booth so you don't let the sun catch you crying. Então, faça a sua viagem no tempo através da câmara de bronzeamento, né? Da cama de bronzeamento, né? Pra nós é cama. Pra eles, booth é a cabine, né? Porque... E também o time traveling e booth, né? Como eles são britânicos, tem muito a ver com o Doctor Who, né? O Doctor Who é o cara que viajava no tempo pela cabine telefônica, né? Então, cabine de... Pra nós, cama de bronzeamento. Pra eles, cabine de bronzeamento. Então, uma pequena trocadilho aí, né? Com uma coisa bem da cultura britânica. Ele diz... Então, você não deixa o sol te pegar chorando, né? Então, a pessoa, quando tá na câmara de bronzeamento ali, ela tá fechada, né? Então, talvez ali, ela fechada, ela pudesse se abrir pros próprios sentimentos porque ninguém tava olhando, né? Então, talvez um pequeno momento de vulnerabilidade porque ela sabia que tava confinada nesse espaço onde ninguém ia estar observando ela e aí ela podia se abrir e chorar, né? De verdade, os seus sentimentos ali. E também a ideia de a passagem do tempo, né? O time traveling, é porque também... E aí também tem a ver com a ideia de decepção, de manipulação, de enganamento, né? Porque a câmara de bronzeamento, ela engana o corpo de que o sol está sendo bronzeada, né? Então, tem essa ideia também de viajar no tempo que tu passa muito tempo ali dentro e a ideia de que tu tá num processo não natural, né? Então, tu tá enganando, entre aspas, o corpo e também os outros achando que tu te bronzeou numa praia, mas, na verdade, tu usou a câmara, né? So predictable, I know what you're thinking. Então, isso é muito previsível e eu sei o que você está pensando. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up the wiring. Então, os meus dentes estão batendo e os meus joelhos estão fracos. É como se tivesse alguma coisa errada com os circuitos, né? Com a fiação, né? Então, something up with the wiring, né? Então, wiring são as conexões, os circuitos, as fiações. Então, é a ideia de que tem alguma coisa na cabeça dele, né? Então, os dentes baterem e os joelhos estarem fracos é a ideia de ainda estar apaixonado, né? Então, ele ainda se sente vulnerável, apaixonado, nervoso perto dessa pessoa, né? As if there's something up with the wiring. Então, as conexões da cabeça dele, a fiação, né? Não tá muito certa. You can poke your head behind the mountain peak. Don't have to mean that you've gone into hiding. Então, você pode aí, né? You can poke your head, né? Poke é a ideia de espetar, mas poke também é a ideia de dar uma espiadinha, né? Então, você pode dar uma espiada, né? Poke your head, então, usar a sua cabeça pra dar uma espiada, né? Tudo essa frase sem resumir em espiar. Behind the mountain peak, né? Então, atrás da ponta, né? Do topo da montanha. Então, você pode espiar. Então, aqui eu não sei essa conotação, até porque eu nunca ouvi essa frase, né? Então, essa conotação eu não sei se a pessoa tá escondida atrás da montanha, né? E tá tentando ver se tem alguém olhando ela ou se ela enxerga uma montanha e ela tá indo por detrás da montanha pra ver se enxerga alguma coisa, né? Então, pode ser essas duas conotações e pode ser esse joguinho entre os dois também, né? Mas eu não conheço essa frase. Não sei se até se é uma gíria ou se ele simplesmente escolheu isso aqui pra falar como metáfora, né? Don't have to mean that you've gone into hiding, né? Então, eu vou ficar com a primeira opção, que é a pessoa que tá se escondendo atrás de uma montanha, mas quando ela aparece, mostra o rosto, você consegue ver que ela tá ali. Porque ele tá dizendo, mesmo que você espie, né? E a sua cabeça apareça por detrás da montanha, não quer dizer que você esteja escondida, né? Então, mesmo que essa pessoa... Ou talvez assim, né? Talvez... Eu vou tentar usar essa metáfora se tiver uma intenção, uma ideia, uma interpretação melhor pode deixar aí embaixo nos comentários. Mas essa pessoa achou que mesmo com uma montanha muito grande ela ia conseguir se esconder como se ela tivesse uma história muito elaborada na hora de mentir, na hora de usar a sua arte da manipulação. E aí, mesmo assim, alguma coisa nessa história ou nas mentiras que essa pessoa contavam acabou ficando um furo e assim ele descobriu que ela tava mentindo. Então, mesmo que ela se escondeu detrás de uma montanha que é muito gigante, alguma coisa deu a entender que não era verdade. É isso que eu interpreto, né? Então, você é previsível e eu sei o que você tá pensando. Então, eu estou observando todos os seus movimentos e eu sinto que as lágrimas estão vindo. Então, aqui a gente tem uma clássica falta de confiança, né? Então, confiança é tudo pra um relacionamento. Então, se ele tá observando tudo que essa pessoa faz é porque ele tá inseguro, né? E aí ele tá dizendo Então, eu sinto que as lágrimas estão vindo porque ele sabe que vai dar errado, né? Então, em algum momento ele vai provar essa desconfiança ou às vezes até, né? Quando a pessoa... Isso é clássico dos relacionamentos, né? Se a pessoa é desconfiada demais ou a pessoa às vezes tem um trauma muito grande de um relacionamento passado e ela começa a passar esse trauma pro relacionamento futuro provavelmente esse relacionamento vai acabar porque essa insegurança toda vai acabar deixando a pessoa nervosa, né? A pessoa que talvez seja inocente e não tem nada a ver com as suas experiências passadas e essa pessoa vai acabar se indignando ou se incomodando e dizendo meu, se tu não consegue controlar os teus sentimentos eu vou embora, né? Então, o trauma passado não resolvido acaba se replicando nos traumas futuros Compulsão à repetição não podia deixar de falar de Freud em um vídeo sequer, né? Então, It won't be long, it won't be long Straight from the cover should still a trace of body paint Então, não vai demorar muito Não vai demorar muito Então, essa pessoa aqui que já se põe nessa posição de que tipo como ele falou aqui em várias partes da letra, né? Tá nervoso Ainda não se sente seguro Ele tá observando a pessoa Então, fica em cima da pessoa o tempo todo Ele sabe que as lágrimas estão vindo Não vai demorar Então, é toda essa angústia Angústia é outra palavra bem freudiana Mas, toda essa angústia de que em algum momento esse relacionamento vai acabar e ele vai provar pra pessoa que ele tava certo e ela tava traindo ele ou alguma coisa desse tipo, né? Essa letra não dá Apesar de ter falado ali no início da letra que tem a arte de manipulação e a pessoa tem a fama de ser manipuladora A gente não tem até então nada concreto, né? Mas, ele tá vivendo essa angústia, né? Então, isso também é muito freudiano Isso é muito psicológico, né? A pessoa quando pensa muito e atrai muito essas coisas, né? Tem uma parte da lei da atração que ela é meio fantasiosa e as pessoas exageram Mas, tem um lado psíquico que é a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Então, se tu fica muito tempo pensando Essa pessoa, ela me manipula Essa pessoa tá me traindo Essa pessoa é isso Uma hora tu vai confirmar Tu puxa tanto isso E tu pensa tanto nisso Que talvez, em até um momento primordial Um momento anterior Ele já escolheu se relacionar com essa pessoa porque ele sabia que no futuro ela ia acabar traindo ele Isso é totalmente psicológico, né? Porque o trauma tava mal resolvido O trauma tava maltratado Então, ele acaba com uma coisa maltratada e mal resolvida Ela acaba se repetindo no futuro Então, ele mesmo se põe na posição de se relacionar com pessoas que vão acabar magoando ele e as lágrimas vão acabar por vir Ele diz Straight from the cover shoot Still a trace of body paint On your legs and on your arms and on your face And I'm keeping on my costume and calling it a writing to Tá Vamos traduzir por partes, né? Porque aqui é interessante Mas tem coisas meio poéticas aqui tem coisas que tem a ver com o artista Interessante Vamos lá Vamos lá Vamos voltar Straight from the cover shoot Então Aqui é curioso porque só nessa palavra já tem vários significados, né? diretamente da foto da capa Cover shoot é a ideia de a fotografia que vai na capa da revista Então 2024 as pessoas não leem mais revistas Mas é a ideia de o cover shoot é a imagem principal que vai pra capa da revista Mas shoot é atirar e cover a palavra sozinha é a ideia de esconder esconder o tiro esconder o ato que fez esconder talvez o crime Então cover shoot Alex Turner É Alex Turner o nome dele? Eu acho que é, né? É um cara muito inteligente na hora de escolher as palavras que ele usa na hora de criar suas letras Apesar da temática ser a mesma da Jewelers Hands cover shoot foi uma palavra muito bem escolhida na hora de falar dessa temática Então foi diretamente do tiro escondido ou diretamente da capa Então tem mais essa dualidade que cover shoot separado junto à capa ou seja uma coisa que aparece pra todo mundo mas cover shoot separado é o tiro que foi escondido Então tem o ato que foi escondido ao mesmo tempo tem a imagem que vai pra capa e todo mundo vê Gênio Poético Genial Still a trace of your body paint Então diretamente da capa da revista ou diretamente desse ato escondido ainda existe um traço da sua pintura corporal Então o body paint pode fazer pode ter vários sentidos a ideia de uma fantasia a ideia de estar sendo pintado sei lá geralmente a gente tem o body paint eu não sei se o body paint americano ou inglês é o mesmo do brasileiro mas no brasileiro geralmente a mulher fica nua e aí pintam alguma coisa sobre o corpo dela que seja um animal uma fantasia uma roupa o que seja que vai ser usado pra campanha ou aquilo que eles querem demonstrar artisticamente Então por mais que ela tenha lavado essa pintura por mais que ela tenha saído desse personagem que participou dessa fotografia ainda tem um traço da tinta ou seja ainda tem e usar a palavra traço é a ideia também daquelas coisas meio criminais ainda ficou um traço ficou um vestígio ficou uma prova então ainda tem uma prova da pintura do corpo on your legs and on your arms and on your face então nas suas pernas nos seus braços e no seu rosto então pernas mais do que braços as pernas tem a conotação sexual mas os braços talvez a ideia de movimento a ideia de agir então tem a ideia da estava estudando sobre isso recentemente tem a ideia da somatização então na somatização as coisas são muito literais então se tem um problema de perna é porque ela provavelmente vai impossibilitar o teu movimento se tem um problema de braço ele provavelmente vai impossibilitar o teu alcance o quanto tu consegue agir ação e no rosto também tem essa conotação tá manchada de tinta no rosto também tem uma conota conotação sexual por detrás disso então ele encontrou traços vestígios desse crime possível crime e eu mantenho meu costume aí é que entra o que eu falei ele está mantendo a sua fantasia ele viu que quando ela tirou a tinta do corpo dela sobrou algum resto um vestígio um traço mas agora ele mantém a sua fantasia e eu chamo a minha e se você você está pensando a minha eu provavelmente você está pensando a sua então eu estou mantendo a minha fantasia e chamo ela de uma ferramenta de escrita aqui é totalmente poético e totalmente isso é uma coisa que é muito interessante do processo artístico essa pessoa que se mantém em situações traumáticas em situações que trazem dor que trazem angústia para ter material para escrever uma música então é uma coisa meio quase que masoquista a gente vê muito nos Chili Peppers então o Anthony se põe nessas posições onde ele fica o pior possível tanto de abuso de substância quanto relacionamentos quanto as suas amizades ele tem tantas coisas que dão errado ao redor da vida dele mas que sempre são materiais para música e aí nos faz pensar será que ele não faz isso de certa forma inconsciente ninguém faria isso conscientemente senão seria um psicopata mas será que de certa forma inconsciente ele não se põe em situações de derrota em situações de angústia de amargura justamente para ter o que escrever e eu acho que essa frase aqui ela meio que confirma isso e aí ele está dizendo and you're thinking of me I'm thinking of you então se você está se você estiver pensando em mim eu provavelmente estarei pensando em você então essa ideia de mesmo tendo toda essa angústia toda essa dor tudo que o senhor falei ele ainda continua se relacionando com ela porque ele também tira um benefício disso e aí na teoria freudiana o nome disso é ganho secundário então às vezes por que as pessoas se mantêm em um lugar que faz tanto mal para elas porque talvez de alguma forma elas ainda mesmo com todo o sofrimento ainda ganhem alguma coisa com isso e essa letra aqui é um perfeito exemplo ele está em um relacionamento que talvez não seja o mais saudável mas ele ganha uma letra de música e aí ele repete várias vezes então literalmente ele confirmando o que eu falei compulsão a repetição ele diz there's still a trace of body paint e essa parte me remete muito ao oasis e ele diz on your legs and on your arms and on your face então ainda existe um traço de pintura corporal nas suas pernas nos seus braços e no seu rosto e aí ele diz so predictable I know what you're thinking então você é previsível demais e eu sei o que você está pensando ou seja mesmo com tudo isso acontecendo ele ainda se mantém nesse relacionamento e essa música foi um single então talvez essa história eu imagino que essa história é verdadeira porque aqui tem coisas muito profundas sobre a mente artística e ele está revelando o segredo nessa letra obviamente pode não ser nada disso do que eu disse mas como eu gosto muito de estudar sobre isso a mente artística e como a criatividade se manifesta em letras de música é uma coisa que me interessa demais eu consigo fazer essas conexões mas como sempre nesse canal talvez essa música quando eu escute ela possa te remeter a coisas completamente diferentes e está valendo interpretar é também baseado nas nossas próprias experiências então essa foi Body Paint do Arctic Monkey se tiver um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som no próximo episódio deixe embaixo nos comentários meu nome é Eduardo esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões e quem sabe inglês e quem sabe inglês e quem sabe inglês